Muito bem, então, acho que agora tá gravando um X-Record... Tá gravando aqui, tá, pessoal? Fazer um teste aqui pra fazer uma gravação. Wild Rift. Regressão para celular do LOL. A gente tá aqui... Fazendo aqui algumas partidas... Nesse fim de temporada, apenas como... Pra tentar com o Azair e com o Garen. Eu quero fazer uma... Eu quero subir de ranking com eles. Então é isso. Fiz de maestria, né, com eles? Então, como eu não tô jogando ranqueado, Tô jogando apenas, é... Casual. A gente tá focando nisso dois. Pra poder subir de maestria com eles. Os dois são personagens que eu gosto muito. Tanto o Azair e o Garen. Azair jogou no meio, o Garen no solo. Meio dos dois eu jogaria como suporte no ranqueado. Mas na casual dá pra jogar. O suporte, pra mim, tem que ser um campeão que... Depil... Ou um tanque, né? Um dos dois. Mas os dois... Deveria de ser uma fadinha ou tanque. Tem que ter controle de grupo. No caso, o Azair tem controle de grupo, mas tudo aquilo. E o Garen é tanque, mas não tem controle de grupo. Então eu não jogaria com nenhum deles como suporte. Por exemplo, a Lux. Eu não gosto de jogar... Eu não gosto dela como suporte. É... Ela só dá aquele escudinho, né? Vamos dizer assim. Tem controle de grupo e dá aquele escudinho só. Que não é bem assim um pio, né? Vamos dizer assim. Então eu não gosto muito da Lux, não. Como suporte. Nem quando eu tô de ADC, nem quando eu jogo como suporte. Quando eu tô de ADC, principalmente o cara que joga de Lux, geralmente é aquele cara que fica roubando farm, né? Quer ser mais com ADC. Ah, mais atrapalho que ajuda. Eu tô com runa de Ward. Essa runa, então, é bom que você dá uma... Eu sou suporte, né? Suporte, peraí. Eu vou pegar item de suporte. E runa de... E esse aqui. Se eu tivesse no meio, eu pegaria a rosinha. Porque eu tô com runa de Ward. Normalmente eu sempre jogo com amarelinha. Mas como eu tô com runa de Ward, então eu pego esse vermelhinho. Ou... A rosinha, se eu tivesse no meio. Vou pegar esse pão aqui. Não tem nada. Você vê que você pode usar como Ward, né? Você vai estudar também. Já levei um. Tá de boa. Espere até as minhas sementes enraizarem. Que inimigo é ligado? Há caminho. Tanta coisa para se ver. Tanta coisa para se ver. Notem! Alotem! Minha presa se acha esperta. Se de novo, hein? De novo. O que é isso? 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 Teste Ф Над mới Fica aí no caver... O que é isso? Quase mancar nas portas... ...aidade da minha dor... Que rica 80... Que rica! Mano, amanhã ele pode te proteger para sempre. Um golpe aqui. Cuidado por onde anda. Um jardim promissor. A floresta reserva muitas coisas. Eu esperava matar esse daí. Essa foi noobs, hein? Vou pegar um ar. E tem de suporte? Por que tem de suporte? Vai para ajudar o time. Normalmente eu pegaria aquele Estase, né? Mas como eu sou suporte, vou pegar o escudinho para todo mundo. Hum! é o seu inferno é a primeira vez assim o que é estreita por baixo da terra o que é isso? mamãe vai pra cá gente ai, eu vivo aqui Tô gravando aqui com outro aplicativo. Não é live, entendeu? É uma gravação que eu vou fazer uma live. Não é fácil. Essas pessoas tem celulares de noobs. Venham gente, ajudem a mamãe, ajudem a mamãe a matar o Izakiana. Ai que arrombado. Meu deus, o cara é um jeito. A floresta reserva muitos frutos. Açoitem! Ninguém é inimigo eliminado. Ai ai, esses deles. Ninguém é inimigo eliminado. Sufoque a vida. Não tem. Não tem aqui. Não tem. Não tem, não tem. Não tem. Um desculpe. Não tem. Eu sou um suporte. Geralmente é o ultimo. Quer dizer, tem que ser o ultimo. Você não está errado. Eu vou pegar essa aqui só para proteger dessa Lutz Apenas uma foi inofensiva Vamos embora, vamos embora, vamos embora Está travando, está avulgando Exploda Espere até as minhas sementes enraizar Tanta coisa para se ver O que é maluco? Farpage 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 Fifa Essa Narcly é muito patinha Muito patinha É imposing é a mãe não pode ajudar assim a curinha ter se mostrar o meu bici 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 juntem juntem com a mama bici 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 e aí e tudo bem joinha para todos e o nove nós fico mais mateu suporte em ela assassina e é assassina muito bem daqui a pouco a gente volta